Música A corrente da sua cabeça Parte do medo do sol Vindo o sol Esse vício da escuridão Alimenta o medo do sol Vindo o sol Música A corrente da sua cabeça Quero que eu perco Música A corrente da sua cabeça Pela que eu faço A corrente da sua cabeça Amor, avia, deixa o café Quero que eu perco Música A corrente da sua cabeça A corrente da sua cabeça A corrente da sua cabeça Parte do medo do sol Música 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 Vou então até já os braços ferros de pé, hein?